Salve, salve galera que tá falando do Gessé do canal Diversidade Cultural com Gessé Santos Seja muito bem-vindo ao canal, hoje é domingão 4 de setembro de 2022 Exatamente 1 hora e 9 minutos e 27 segundos Tô aqui na cidade de Biúna, inteira de São Paulo, vou estar filmando terminar o rodoviário da cidade Vou estar mostrando pra vocês, se você que for de Biúna, estiver em outra cidade vai estar matando com saudade Se você que for de Biúna, que tá morando, tá vendo o vídeo, é isso aí Se você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, seja inscrito Muito obrigado, vamos para o vídeo aí, mostrar o terminal rodoviário da cidade de Biúna, interior de São Paulo Aqui ó, dá um giro aqui pra vocês, ali tem táxi, ó, tem as lojas ali de roupa Aqui é o Portal Antônio da Silva Soares 2021, ó lá, dá um giro aí E ali tem um centro de convivência do idoso Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vou mostrar aqui por fora e já mostro lá dentro pra vocês O que é o que é? e eu e hoje desse lado aqui agora e aí subindo para lá vai sentindo o sorocaba e aí 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 tem os dois ônibus que vai para cotia o danúbio 19 de área 63 e o são joão que vai para sorocaba entendeu aí aqui é o estacionamento dos ônibus parada somente de ônibus meia o 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 E aí Vamos lá. E ali é o sentido do I.B.1, do lado do sul da praia. Vamos ali, agora a gente está lá dentro para mostrar para vocês, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem a lanchonete. Lanchonete. Lanche, mocharifado. Esse é o feminino. Três pessoas contando a sua história, mas só uma delas está falando a verdade. Eu acredite em quem quiser. Já. Não, rodoviária é tu, é esse. São João, São João, que faz a linha Piedade Sorocaba. Piedade para o lado do sul, Porto Feliz, São Miguel da Cancha, Tapiraí e Votorantim. Transpem, horários. 10h45 de segundo assado para a juqueira, segundo e sexto. Horário 11h45 de segundo assado para a juqueira. 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 Corário 11h45 de segundo assado para a juqueira. menina salitário masculino lanche aí Embarques. Olha. Final da novela de piedade, símbolo de honra e trabalho deste povo. Inaugurado ao outubro de 1986. Olha. Simbike. Simbike. Simsei. Amém. Plataforma 1, ônibus que vai para a Cotia, 2, 3 e 4. Tem que ter um Metapolitano que vai ir para Sorocaba, linha 6338. É isso aí pessoal, vamos aguardar aí se chega algum carro. Vamos ver o rodoviário e eu filmo aí. Olha aí, olha aí. Vai que está o Terminal Rodoviato de Piedade e Interiado de São Paulo. Você deixa o like e você clica na esquerda. Você acha que o bimbo não está aqui. Você acha que o bimbo não está aqui? Você acha que o bimbo não está aqui? Você acha que o bimbo não está aqui? Isso aí, mas já voltamos. Isso aí, pessoal. Se eu não sair, não sei se vai sair. Se sair, eu faço o registro. Beleza? Beleza. Beleza. Obrigado. Isso ai, eu voltando. Salve galera. Olha a linha da seletiva que vai para Sorocaba aqui, chegando aqui na rodoviária de Piedade interior de São Paulo. Vila Elv, 6810. 6329 a linha. Olha, tem na rodoviária de Sorocaba, Piedade, tem na rodoviária de Piedade. Era para entrar para onde? Obrigado. Oi, tá vindo? Tá vindo. Sério? Passo ai? Ela entra por aqui, ó. Ela entra por aqui. É isso ai pessoal. Chegando mais agora o Danube Azul que vai destinar São Paulo. É isso ai pessoal. O Danube Azul ai é com destino São Paulo. Eles. São Paulo. Dei. Zero, zero, harp. É isso. Vamos lá. Vamos lá ver pessoal, dando embarque lá, aí já mostro a saída deles para vocês, tem o Danubio e o Elvi, Vila Elvi, aí ó, Vila Elvi conhecendo a Sorocaba. São Paulo aí, ó. Vamos lá. 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 Bela máquina. Vem. E aqui o... Danube Azul. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.